Acho que é a primeira mesa do dia, então ainda tá um pouco vazio, mas se alguém tiver aí nos ouvindo... Bom, essa mesa a gente vai tratar um pouco do movimento maker no interior de São Paulo, mais especificamente cidade de Bauru. E aqui eu tô com quatro pessoas que representam bem isso, que é o Dorival, professora da Unesp, e aqui alunos também da Unesp. O Guilherme, alunos, ex-alunos, o João e o Victor. Então, a ideia um pouco é a gente conversar o que tá rolando, os novos Fab Labs que surgiram e os que estão pra surgir. E também contar um pouco no final do que vocês estão vendo aqui, que é o Erótica Lab. Quem quer começar escorrendo um pouco o que tá acontecendo em Bauru? Eu acho que Bauru é um lugar muito bacana, que tem... Enquanto os Fab Labs tem o Ion, vai ter o Pioneiro... Em Bauru, que eu saiba, no momento, pelo menos tem do Pioneiro, o SESI de Bauru tá começando uma iniciativa pra montar um Fab Lab lá dentro. A Prefeitura tem uma ideia também de fazer um fora, que não seria essa parceria do Pioneiro. E tem o Ion, que é o da comunidade, que ele seria privado. Isso é pelo menos esses quadros que eu tenho ideia, mas que tá consolidado. O SESI de Bauru não tem essa característica do SESI de Bauru ainda, porque o espaço é sempre uma questão complicada, mas eu acho que já tá começando também pra assumir alguma característica de espaço maker com algum direcionamento de atividades. Então, já seriam cinco espaços, pelo menos, que teriam três informações que estão começando a ser articuladas, mas alguns com planta e dois que já estão ativos e sendo executados. Eu queria que o Victor contasse um pouco das zonas, como que era o nome, do que foi um pouco do teu PCC, um pouco do que você começou a conceituar. Foram as zonas autônomas de fabricação. Mas antes eu queria perguntar aqui, como a gente tá com um público bem próximo, gente, acho que a parte de perguntas e troca de ideias aqui, principalmente do Gabriel, Murilo, Alina, a gente conhece todo mundo pelo nome que tá aqui participando, só... Felipe. Então, como a gente tá aqui nomeando todo mundo, gente, as perguntas de vocês e a troca de ideias alimentam essa discussão. Eu acho que a gente praticamente conhece todo mundo, só o Gabriel, que é um fenômeno novo. Então, antes de eu começar a falar das zonas, tem alguma colocação pra falar aqui pra gente, Gabriel? Deixa eu levar o microfone. Eu tive interesse em participar dessa palestra, visando que eu estudo em São João del Rey, faço elétrica e estou próximo de me formar, mais ou menos. E eu tenho interesse de sair da faculdade, continuar em São João, tentando mestrado, continuar com mestrado e, na cidade, abrir um FabLab, pra poder desenvolver, junto com o pessoal da faculdade, minhas ideias, a ideia do pessoal e criar produtos pro mercado. Eu acho que São João del Rey, por ser uma cidade pequena, eu acho também o custo de vida é bem baixo, sabe? É tudo próximo, tempo perdido em transporte quase que não existe. Então, você consegue economizar uma grana e dinheiro, uma grana e tempo, assim. Então, vendo o título da palestra, me chamou a atenção por causa disso, sabe? Meio que eu vim ver se é viável um plano, não sei, entendeu? Não sei se eu estou perdido em tudo. Não, não. Acho que, assim, a primeira coisa pra gente criar, que seja um laboratório, um hackerspace, um makerspace ou qualquer outra coisa, é ter pessoas interessadas a fazer isso e criar esse espaço, né? Acho que é uma ponte legal, Rita. Eu volto nas zonas autônomas, que são meio que uma possível spin-off de um FabLab numa cidade média pequena. Uma alternativa, vamos dizer assim. Mas acho que a pergunta dele é interessante, que se relaciona com uma cidade pequena, que ele quer abrir logo um espaço durante um mestrado. E acho que o João tem bastante a complementar, que o João já vai dar umas dicas diretas do tipo, ó, pra 300 mil habitantes, provavelmente o seu cenário é esse. Vou dar umas dicas do que eu estou vivenciando lá em Bauru há um ano. E aí, depois, eu faço esse direcionamento pra uma coisa um pouco mais paralela, conceitual. Então, sobre a perspectiva de fundar um espaço, né? Iniciá-lo, o que a Rita citou realmente é a parte mais importante, a comunidade. As pessoas interessadas em fundar, que tem que ficar claro que basicamente você vai ter responsabilidade de conseguir executar o projeto com qualidade. Porque nós começamos sob a perspectiva de construir e eles virão. Mas não é tão simples assim, dentro de uma cultura que normalmente as pessoas estão acostumadas. Se eu abri, se eu coloco um curso de alguma coisa, aparecem pessoas. Agora, quando você abre um espaço maker ou um Fab Lab, as pessoas podem aparecer em eventos pontuais, só que elas estão esperando direcionamento. Só que ali, você não sabe se as pessoas estão preparadas pra direcionar também. Então, agora, nesse ponto, eu acho que você tem que talvez dar uma atenção a quem são as pessoas, quem são os tipos de pessoas que você acha que vão frequentar esse espaço. Lá, nós temos separados crianças com atividades lúdicas, que seriam algumas coisas. Escolas podem mandar grupos de alunos, só que raramente esse aluno vai se tornar um frequentador do espaço assíduo, né? Só nos eventos pontuais. Tem essas pessoas que a gente chama de curseiro, que aparece quando tem oficina, quando não tem... É sempre evento pontual, né? Disfarçado. Tem um estudante universitário com TCC, que é bem frequente, né? Esses realmente também rendem bastante gente, aparece, tem um TCC pra entregar, falta um mês pra fazer, preciso de um programador pra me ajudar, porque eu queria fazer um jogo, só que eu não sei programar. Só que até agora, eu tô tentando fazer esse TCC e não comecei essa parte. Então, estudante desesperado tem bastante, né? E também, esses todos vão sendo atraídos, né? De outras maneiras. E tem o co-worker, que é uma coisa interessante que a gente tá visualizando agora. Que é uma pessoa que já trabalha, ela tem um projeto, ela não tem um startup, ou não iniciou uma formalização pra pagar um co-working pra sede fiscal, só que ela precisa de um lugar pra trabalhar. Lá no nosso FabLab, tem gente que vai pra desenvolver software, porque ele tá desenvolvendo alguma plataforma pra alguma coisa, e tem gente que vai pra jogar poker, porque ele não quer ficar em casa jogando poker profissionalmente, porque, não sei, alguém atrapalha, leva, fica tirando a atenção dele, ele precisa de um lugar calmo, que ele possa sentar e fazer aquilo que ele quer fazer. Então, esses públicos, você já tem que ir analisando, porque quem são as pessoas que vão frequentar? Você já tem que ver isso, porque depois, como que você vai conseguir manter esse espaço? Ele vai ser privado, institucional ou público? De onde ele vai receber verba? Aí você vai se preocupar com a parte de, ele existindo de fato, é uma coisa. E de direito? Se você for formalizar o espaço, vai ser uma associação sem fins lucrativos, vai ser uma empresa, que direcionamento você vai dar, se você abre publicamente, você precisa de autorização da CEPLAN, você precisa ter licenças. Então, eu acho que é uma série de coisas que a gente poderia ajudar, no sentido de divulgar toda essa documentação que a gente tem construído sobre como começar o espaço e todas as coisas que você precisaria, equipe de gestão, como que você vai fazer a comunicação, as relações, o ambiente, toda essa divisão, ela não é tão difícil quanto parece, mas necessita de um tempo de discussão, às vezes maior, do que as pessoas estão com vontade de fazer. Passa do fator de recreatividade, porque se você vai levar a sério a responsabilidade de manter, gerar conteúdo, atrair pessoas, formar a comunidade, aí vai dar bastante trabalho. Mas é o trabalho que eu acho que você quer. Criar o espaço e fazer com que seja possível para que seja um legado de prestação de serviço para a própria comunidade. Então, acho que isso é mais ou menos um resumo da situação. Quer colocar alguma coisa? Alguém fazer um paralelo? Bom, gente, aí o que eu posso traçar de paralelo, dado que o João falou uma coisa bem pragmática, bem pé no chão, de como começar a analisar dos públicos. Da mesma forma que ele falou, que é uma prestação de serviço para a comunidade, eu tive durante a graduação, foi numa universidade pública, a Unesp lá em Bauru, e sob orientação do professor Dorival, que está aqui, uma questão muito interessante de como que a gente distribui um conceito para que ele se torne o mais acessível e viável e sustentável possível. Porque os fablabs e os makerspace, no geral, eles são interessantes, mas eles ainda são formas centralizadas. Você depende de uma instituição prestando um serviço. Beleza, é um modelo. Eu quis, como os TCC são interessantes para você, um pouco além, até conceitualmente, eu quis ir um pouco além e pensar que por que não fazer fablabs temporários nas garagens das pessoas? Imagina, a gente fecha uma rua numa periferia que tem aquelas casas gaiolas, que o espaço é a calçada, o estacionamento, a garagem, e já vem a casa da pessoa do lado colada. Aquilo ali, vai, a cada cinco casas, a gente tem um assunto diferente, uma é a garagem da leitura, outra é a garagem da parte da programação, outra da eletrônica, durante um fim de semana. Você meio que consegue envolver aquela comunidade de uma forma efêmera interessante, você não compromete a formação de uma comunidade de longo prazo, que é difícil de sustentar, e você começa a formação de possíveis espaços que vão durar mais tempo depois. Então, essas zonas autônomas de fabricação eram uma brincadeira de um conceito que vinha de zona autônoma temporária, que é uma coisa que a gente estuda bastante nas faculdades de design, como um fenômeno, que é a própria Campus Party, que é como que você cria zonas lúdicas, independentes, em que tudo parece ser possível, e a criatividade vem junto, e os projetos open source vêm junto nesse bonde. Então, elas são muito produtivas nesse aspecto. Então, como que você transforma os Fab Labs que tendem a vir junto com uma instituição em algo mais flexível, super acessível para as pessoas que estão fora da parte acadêmica. Então, esse foi um desafio. Que é uma proposta também. Levar para uma cidade pequena isso é mais fácil de conseguir um investimento, mais fácil, às vezes, de se inserir numa comunidade. Então, essa era a proposta, só compartilhando. Era como que você faz isso, e o trabalho era pequenas dicas para você começando. Tipo, você tem uma garagem vazia, o que você começa a organizar no próprio ambiente para sediar o mínimo de um ambiente de troca de ideias para um projeto de cunho de fabricação digital ou fabricação analógica, mas de troca de ideias. Era mais ou menos isso. Era como que em cidades menores, que já é mais difícil conseguir um investimento, você se aproxima da comunidade. Isso é bacana, porque das garagens surgiram muitos projetos legais. Então, a gente já teve um exemplo aqui de um Fab Lab privado, um pouco das zonas autônomas. Eu queria que o Donival falasse um pouco dos Fab Labs dentro da academia. Como que funciona dentro da academia? É fácil criar um Fab Lab dentro? Como que isso ajuda os alunos no desenvolvimento de projetos? Beleza. Então, eu acho que antes eu gostaria de falar um pouquinho também, tipo, para você, que esse lance de Fab Lab é uma questão cultural também. Por exemplo, aqui no Brasil a gente não tem essa cultura da garagem. É muito raro isso. Enquanto que nos Estados Unidos isso faz parte da cultura deles desde sempre, entendeu? Então, como que a gente vai fazer para um Fab Lab implantar esse tipo de cultura, entendeu? É mais ou menos isso. Então, a gente não tem que pensar só no espaço, só nas máquinas que vão estar lá e nas pessoas também, como fazer para juntar pessoas em torno disso. Mas é um fator cultural, porque a gente não está acostumado a fazer as nossas próprias coisas, enquanto que lá eles reformam o próprio apartamento, nos Estados Unidos, enfim. Então, tem todo um fator cultural aí, né? Que a gente tem que saber lidar com ele. Perdão. E em relação ao Fab Lab de uma universidade, então a gente tem essa experiência, né? Que é uma experiência que o Vitor, que está aqui, ele começou enquanto aluno esse laboratório, que é o Saguilab. E aí, a gente meio que a gente não deu o nome de Fab Lab, porque senão a gente ia ter que cumprir um monte de critérios. Porque você tem que ter todos aqueles critérios, entendeu? E como a gente não ia ter aqueles critérios, a gente só colocou Saguilab. A gente não colocou Saguifabilab, né? Então, a gente fez mais ou menos essa estratégia. E dentro da universidade, eu acho que para a gente é mais simples também. Porque a gente tem uma instituição gerando isso e meio que financiando isso. E no nosso caso agora, em específico, é um projeto dentro da universidade que a universidade gosta muito. A Unesp de Mouru gosta demais do projeto. A direção atual, a gente tem a maior sorte. A galera adora o projeto. Então, eles adoram tudo isso. E aí, eles acabam meio que ajudando para caramba. Mesmo a gente estando num momento difícil e que não tem dinheiro para nada, que não tem dinheiro nem para ter um FabLab. Então, na verdade, a gente tem um FabLab dentro da universidade que ele não tem quase nada ainda. Ele não tem quase absolutamente nada. Então, ele tem pouquíssima coisa. Mas, mesmo assim, a ideia do FabLab existe. Isso é muito legal. Mas ele tem o mais importante, que são pessoas unidas e engajadas em torno do que é o FabLab. Então, lá na universidade, já temos isso. As pessoas em torno, engajadas, blá, blá, blá. E a gente não tem as máquinas. É engraçado isso, né? Então, a gente fez toda essa outra parte antes. Isso é muito legal para a gente. Assim, é bem legal. E aí, a universidade agora está investindo no outro projeto, que aí vai ficar não mais dentro do campus, mas no centro da cidade, que chama Pioneiro, Pioneiro FabLab. Ele não só tem esse nome, porque ele é pioneiro mesmo. Por que a gente é pioneiro? Porque esse lance de FabLab no Brasil começa na Unesco de Bauru, e todo mundo já sabe dessa história e tal. E aí, depois, é trazido aqui para São Paulo. E aí, o primeiro aqui em São Paulo foi o Garagem FabLab, que foi essa galera de Bauru que trouxe para São Paulo. E aí, São Paulo, então, fica sendo o marco do início disso tudo, né, tal. Então, ele é pioneiro por causa disso, porque a gente é pioneiro nisso. E depois disso, depois do Garagem de São Paulo, é que os FabLabs começam a se disseminar pelo Brasil todo. Mas o primeiro é o Garagem de São Paulo, e o da USP, que foram eles que fizeram. Enfim, e é pioneiro também, porque ele fica num edifício que chama Pioneiro. Ele ocupa o primeiro andar e o subsolo de um edifício muito antigo que chama Edifício Pioneiro. Então, é FabLab Pioneiro, porque ele está no Edifício Pioneiro. Então, ele tem... É por causa disso. Então, a universidade mantém dois espaços. Eles estão todos em construção. É FabLab in Progress. Work in Progress. Eles estão todos sendo construídos, e como toda coisa do governo, do Estado, é muito demorado. E aí muda o governo, muda o secretário da Ciência e Tecnologia, e aí a gente reinicia o projeto tudo de novo. Esse projeto tem cinco anos que está sendo feito, só que na última gestão mudou o secretário, mudou o presidente, mudou, e aí a gente teve que começar tudo do zero de novo. E aí é muito... É um saco isso pra gente, porque a gente depende, então, do Estado, depende desses governantes investirem ou não num FabLab do Estado. E, Rita, eu acho que você poderia falar um pouco pra gente também dos FabLabs livres, pegando esse gancho, porque eles também são municipais, eles também são. Acho que nesse sentido, a rede FabLab Livre SP, não sei se vocês já ouviram falar, ela é pioneira, porque são os únicos FabLabs públicos que a gente tem no mundo. Então, pra quem não conhece, aqui em São Paulo tem 12 laboratórios de fabricação digital, estão espalhados pela cidade, principalmente nas áreas periféricas de maior vulnerabilidade social. E é um projeto muito bacana, que começou em 2015. E a gente sabe que a maioria dos FabLabs que tem no mundo, todos eles são privados, menos que estão dentro de universidades públicas, mas o uso, ele é muito restrito. E, no caso, aqui em São Paulo, a gente tem esses dois laboratórios que são abertos ao público. A gente tem mais de 50 cursos que são oferecidos. Então, é um lugar, de fato, que as pessoas podem se apropriar, utilizar e adquirir todo o conhecimento relacionado à fabricação digital. Então, acho que, pra quem não conhece, vale a pena conhecer a rede FabLabs Livre SP. Bom, acho que a gente já falou um pouco, então, do ION, das zonas autônomas de fabricação digital, do Saguileb. E aí, eu queria um pouco que o Gui falasse disso aqui, que começou também a rolar dentro da UNESP, que é o Erótica Lab. Fala um pouco pra gente, Gui. Bom, gente, tudo bom? O que eu posso começar falando? O Erótica Lab, esse projeto aqui, é o meu projeto de TCC, só que não é um projeto que se prende num TCC, né? É um projeto que começa com o TCC, porque eu preciso me formar. Então, começa aí. E é uma ideia que a gente vem discutindo faz mais ou menos um ano e meio, dois anos. E veio dessa oportunidade da gente falar dentro da academia e começar essa discussão sobre gênero, sexo, sexualidade, sexy toys. Então, assim, a partir do momento que a gente consegue começar a abordar isso dentro da academia, a gente vê a necessidade de dar um passo a mais, né? A gente conseguir avançar e, de repente, misturar essas duas coisas, né? Misturar essa ideia de ter um laboratório com essa ideia de falar de sexo, né? E o Erótica Lab, então, seria essa proposta de você ter um espaço que trabalhe de forma transdisciplinar e que a gente possa contemplar não só designers, que é o caso, assim, do curso, né? Lá de Bauru, que é onde está surgindo essa ideia, mas que a gente possa englobar arquitetos, engenheiros, a galera do campus inteiro, assim, que queira realmente participar para poder, então, falar abertamente de sexo num laboratório que vá utilizar da tecnologia para produzir, então, uma proposta de sex toy, né? Porque que alunos de, sei lá, de engenharia, design de produto não podem estar, então, estudando materiais, novos materiais para um sex toy. Acho que é uma oportunidade muito legal para a gente levar essa discussão para a academia com uma ponte no mercado e com esse suporte dos dois lados, né? É um projeto que o que é engraçado é que a gente consegue levar ele para a academia em congressos pelo Brasil, em congressos que a gente está indo, assim, recentemente e que ganha uma notoriedade, ganha um destaque por não ter uma literatura dentro do design tão forte falando sobre o que a gente está chamando de sexy design, né? E, por outro lado, a gente tem esse caminho não acadêmico, esse caminho, então, para essa área tecnológica, para a área dos fablabs, onde esse assunto está começando a se tornar, assim, mais forte e a gente está propondo um ambiente para movimentar isso aí, para conseguir ter essa conversa, né? A Rita e o Dorival dando um suporte maravilhoso, assim, com muita conversa, muita troca, acho que eles podem falar um pouco do que foi essa experiência e essas primeiras conversas, assim, do Erótica. Sim, eu posso falar. Então, mas a Rita, eu acho que você poderia falar depois, Rita, do Tecnoporn, por exemplo, o Tecnoporn, ele já é, já existe há mais tempo, que foi uma ideia da Rita, que é misturar sexo, máquina e etc., enfim, todo esse papo contemporâneo. No caso do Erótica, ele surge da necessidade de se trabalhar design, tecnologia e gênero. É só isso. Porque está todo mundo trabalhando com design, tecnologia e inovação. No caso do Erótica, seria design, tecnologia e gênero. E aí, a necessidade, então, de falar um pouco de sexo, como o Guilherme falou, de gênero e tal, mas com a ideia focada na produção de objetos eróticos. É mais ou menos isso. não tem ninguém dentro dos Fab Labs, não tem ninguém com esse nicho ainda. E aí, a gente começa a ser pioneiro de novo, entendeu? Nesse sentido de querer um Fab Lab meio que focado na produção de objetos eróticos. Isso é um pouco delicado ainda, porque isso tem um pouco de biohacking, isso tem um pouco de biologia no meio, isso tem um pouco dessas coisas, porque a gente está mexendo com saúde, curte, enfim. Não é só a criação de um objeto de qualquer maneira, mas colocar toda a filosofia maker em prol da criação desses objetos. Sem contar que objetos eróticos, etc, etc, não é objeto de estudo dentro de nenhuma academia. Nenhuma academia faz produtos para sexo e nenhuma academia faz isso, cara. Nenhuma. Está todo mundo fazendo milhões de coisas, mas disso não se toca. Então, seria mais ou menos, até para chamar o nosso tabu Fab Lab, chamar ele de tabu, porque ninguém fala sobre isso. E aí, a ideia é um pouco isso, e pegando também um pouco esse bonde de que gênero tem uma coisa que é uma discussão enorme agora dentro da universidade, e como que o design poderia se apropriar dessa questão, então, e fazer isso, tal. Então, é mais ou menos isso. Então, seria um braço de um Fab Lab voltado, focado para trabalhar design e sexo. Seria mais ou menos isso. Isso é muito legal, né, Dorival? Porque o laboratório é um lugar de emergência, de experimentação, e a universidade propicia esse espaço, mas a gente sabe que no ramo da sexualidade, do sexo, as pessoas ainda experimentam muito pouco. a gente ainda reproduz padrões muito bem definidos e a gente acaba experimentando muito pouco no sexo. Então, acho que a importância da gente ter o Erótica Lab e de estar pensando o sexo e a sexualidade de uma forma experimental e emergente é bastante interessante. Você quer fazer uma pergunta? Eu queria. Como que isso se dá na prática? Vocês têm pensado próteses para pessoas transgênero, aparelhos de estimulação erótica? Como são essas produções no Fab Lab? Então, Felipe, é o seguinte, cara, a gente está no começo disso tudo e como eu te expliquei, a gente tem uma, acho que um dom de fazer as coisas existirem antes dela mesmo existirem. Tá? É mais ou menos esse dom de quem está dentro de uma universidade estadual, de quem depende de outras instâncias para fazer existir. Então, tudo isso que eu estou falando, a gente está falando só. Então, eu ainda não tenho nenhuma produção de objeto erótico, eu não tenho nenhuma prótese, mas o que eu tenho neste exato momento são alunos interessados do curso de design que são muitos, cara, e quem começou esse projeto é o Guilherme. E aí, o Guilherme tem um monte de gente, mas um monte de gente que fica procurando ele em box para poder trabalhar no projeto. Então, o projeto está em qual instância? Assim, a gente está angariando pessoas em torno desse tema. Feito isso, a gente vai começar, então, a querer um espaço, a construir as máquinas, aí atrás disso, a gente tem várias instâncias. a primeira que eu acho sempre é conseguir pessoas em torno deste tema. E aí, a gente fez um levantamento no curso, a gente começou a falar nas salas de aula, começou a convidar, tem muita gente interessada, cara, mas muita gente, e aí muita gente que é transgênero e tal, falando que gostaria de participar para desenvolver produtos, porque tem produtos que não sei o que, tal, não sei o que lá, nossa, um monte de galera, mas assim, tudo em termos de projeto ainda. Então, e aí o Guilherme está meio que materializando isso de alguma forma e a nossa ideia é materializar isso, sei lá, vir a ser uma coisa mais legal ainda no futuro, né? No ION já teve algumas experiências relativas, já houve algumas solicitações de desenvolvimento de dildos com formatos específicos, então, o cara que modelava, ele modelou tipo formatos específicos de dildo para pessoas para serem impressas na impressora 3D. E uma vez uma amiga tinha um aparelho quebrado, que ela sabia que eu mexia com algumas coisas de eletrônica, falou, você não quer consertar para mim isso? Aí eu falei, a gente tentou consertar, aí tinha alguns problemas estruturais mais difíceis, mas por fim acabou sendo cerrado e remixado em outra peça que foi impressa específica para ser utilizado nesse formato. depois ela não queria mais, ficou no lab e fica na nossa caixa de impressões para quando a gente vai mostrar para as pessoas. Aí você vai mostrar, quando é uma criança a gente fala que é um chifre de unicórnio, mas para outras pessoas a gente mostra a aplicação, porque ele é funcional. Então tem algumas experiências já que poderiam levar em conta a imaginação, aí se você não modela, sentar do lado de um modelador para deixar a sua imaginação fluir, você pode desenvolver objetos de acordo com a sua imaginação. Você estava perguntando até por uma questão prática do tipo de material que deve ter algum tipo de toxicidade, de especificidades com relação a áreas íntimas. É, acho que o mais usado nesse caso é o silicone medicinal, que ele é bactericida, também um antialérgico, etc. Mas até falando um pouco das próteses que você perguntou, um projeto que foi começado bem no início do Tecnoporn, foi um Dildo Capacitivo, não sei se você já ouviu falar desse, que foi um projeto que surgiu quando eu estava desenvolvendo um trabalho relacionado a próteses sensitivas com um grupo da medicina da Unifesp. E aí, assim, conseguindo, nossa, a gente estava desenvolvendo, enfim, essas próteses sensitivas porque a maioria das próteses você consegue ter o acionamento, então o cérebro pensa nesse movimento, a gente consegue já movimentar essas próteses, mas o contrário dela ser estimulada e o cérebro entender aquele estímulo não acontece. Então, a partir dessas próteses sensitivas, eu falei, bom, por que não fazer uma órtese com isso? Então, para quem não sabe, as próteses é para quem realmente perdeu o membro e as órteses são adicionais. então, como eu não perdi o falo, eu sempre quis saber como que era ter um pênis. E aí, eu comecei a usar todo esse censureamento e a parte capacitiva que a gente estava desenvolvendo para essas próteses na órtese. Então, era a ideia de que a mulher pudesse sentir esse objeto como se fosse dela. Então, tudo que acontecia nesse membro era realmente através de pequenos sensores que ficavam ligados ao clítoris que é a região mais sensível do corpo humano que tem maior quantidade de terminações nervosas estimulando eletricamente a partir do que era acionado aí no caso do dildo era sentido pela mulher. Então, isso é interessante porque geralmente os estímulos eles são mecânicos e ter um estímulo elétrico além de você entender o que está acontecendo nessa órtese é muito interessante. Enfim. Vocês já pensaram na possibilidade de não só criar próteses, dildos e tal mas chamar o pessoal da química porque tem um monte de produto tipo óleo e lubrificante e tal super complementa o FabLab eu tenho que passar por mais experiências em relação a esses produtos. Isso é super interessante porque na verdade a maior parte das vendas é essa cosmética relacionada à sexualidade então o que você falou os óleos estimulantes e várias coisas então tem uma pesquisa bastante grande e específica relacionada a isso e com certeza agregar químicos e farmacêuticos é fundamental. Eu acho que o Erótica é um projeto super transdisciplinar cara ó química a gente falou design gênero tecnologia química a gente precisa dos biólogos nessa porque senão não vai rolar entendeu? A gente precisa do pessoal de medicina talvez junto enfim então isso é transdisciplinar é quando você começa a produzir design com uma galera que não é de design entendeu? Isso é muito legal isso é demais Boa noite eu gostaria de saber se para esse projeto do Erótica Leve se vocês têm alguma inspiração estrangeira ou até dentro do Brasil mas um outro projeto que inspirou esse Posso só falar uma coisinha Guilherme porque ó o dono do projeto é o Guilherme ele vai poder te responder isso melhor mas a gente não tem inspiração alguma porque não existe isso lá fora então é mais ou menos uma vanguarda mesmo o início é o início de um nicho dentro dos Fab Labs é mais ou menos isso isso surgiu com a gente mesmo e como eu disse porque o Erótica ele existia o Tecnopor ele existia antes então a gente pessoal já estava em torno disso e a gente falou meu vamos pegar um nicho dentro de um Fab Lab beleza 2017 estava fazendo 25 anos do álbum Erótica da Madonna a única referência internacional foi essa aí eu falei assim a gente tem que fazer uma homenagem ao Erótica que é a Madonna e assim e o pessoal da universidade vai odiar quando a gente falar que é Madonna porque isso não é cult isso não é legal entendeu e é isso que a gente quer então assim Erótica Sexo Madonna toda aquela parafernália e 2017 quando a gente começou a pensar no Erótica nesse nome Erótica era por causa do álbum Erótica dela é aquilo lá e a gente quer isso dentro da universidade por isso que tem uma boca e o logo é inspirado nos motéis no neon de motel e o papo é esse dentro da universidade porque senão a universidade toda vez que ela vai tocar nesse assunto ela faz uma maquiagem entendeu porque o gênero é nananana erótica aqui dentro dentro do ambiente universitário a cara de motel é um outro papo então Erótica ele vem com essa pegada com essa cultura mas eu vou deixar o pai do Erótica falar para vocês eu só falei da criação do negócio não Dorival falou assim basicamente tudo e vale pontuar que a nossa nossa única referência nosso único ponto de partida de similar foi o Tecnoporn da Rita e foi a própria Rita com as pesquisas dela então assim na nossa busca e quando a gente foi atrás a gente viu que a única pessoa que a gente achava falando bastante disso era a Rita e daí que a gente foi atrás dela não adianta a gente vou montar um negócio concorrente não é trabalhar junto já que é um tema que se fala tão pouco por que a gente não trabalha junto e faz outra coisa a partir disso então em termos de referência a única referência era a Rita e o Tecnoporn e tem algo muito interessante que relaciona a cidade ao tema porque cidades pequenas falou São João Del Rey cidades pequenas elas no fundo são comunidades que todo mundo meio que se conhece ou as pessoas que articulam negócios fazem fofoca fazem fofoca então é importante você conectar as peculiaridades que forem trabalhadas no laboratório com as peculiaridades da cidade também e dá pra encontrar coisas menos rígidas Bauru é a sede de uma rede social de swing nacionalmente famosa que chama Sexlog acho que muita gente já ouviu falar dessa Sexlog e a cidade já tem esse pessoal trabalhando lá então ter um Erótica Lab nessa cidade já dá meio que um aval que a cidade inteira sabe que já tem uma empresa conhecida então você tem já um começo pra trabalhar esse sistema sem aquele primeiro impacto então da mesma forma que tem isso dentro da academia e o Dorival tá falando agora não tem mais procura as peculiaridades nas suas cidades aí do interior pra abrir o Maker Space que vocês conseguem encontrar os pontos de entrada do espaço e onde ele pode chamar atenção eu queria adicionar um ponto que eu acho que vocês afetam a sociedade de uma forma assim quando esse tipo de produto vem de dentro da faculdade da academia eu acho que a sociedade enxerga de uma forma mais séria sabe pode ser um quebrando os tabus e tal é totalmente diferente sei lá uma menina de 18 anos família conservadora virar pro pai e o pai achar alguma coisa assim falar ah não foi desenvolvido na faculdade tudo certinho eu acho que é totalmente diferente e é um projeto que a gente tá cuidando muito dele assim há dois anos tentando desenvolver ele com muito cuidado tanto que uma das grandes parcerias nossas vindo da Unesp também é com essa área da antropologia então tem uma professora Larissa Pelúcio que ela discute gênero discute todas essas questões que envolvem esse tema na área dela e ela tá apoiando a gente diretamente assim tá junto no TCC tá junto no projeto do Erótica porque é um projeto que tem que estar munido dessas outras particularidades então é importante a gente não esquecer de nenhuma dessas áreas assim então a gente tomou todo esse cuidado então tem uma uma pessoa que é essa professora que cuida da parte de gênero pra gente não ser leviano entendeu que a gente é de design a gente não é eu vou saber falar disso de uma outra maneira então tem alguém cuidando sabe isso é muito legal esse cuidado tem uma outra coisa também pro seu Fabi Lavi lá de São João Del Rey e que o Vitor tá falando Bauru a cidade de Bauru ela nasce em torno do tema sexo né então assim o maior puteiro desculpe falar assim mas o maior puteiro do Brasil era em Bauru conhecidíssimo de todo mundo que era o Enisbar que era a casa da Eni que era o grande bordel o grande bordel do Brasil tava em Bauru então Bauru é uma cidade que nasce do sexo né ela nasce em torno deste tema então Erótica Lab entendeu então assim tem a ver com a cidade tem a ver com e a cidade gira em torno disso o Fabi Lavi tá em casa né mas não eu queria falar outra coisa complementando um produto que precisa hoje em dia é uma camisinha confortável né tipo sim é algo que a gente faz muita falta assim só isso então talvez eu acho que isso poderia ser uma pesquisa do Erótica Lab cara sabe as pessoas falarem mais nesse assunto falarem que tem camisinha musical tem com sabor não sei o que lá só que o desconforto continua cara então assim como resolver isso como eu acho que poderia ser e aí tá uma questão de materiais né cyber skin ou não e silicone ou não e como resolver novos filamentos pra imprimir dildos então esses filamentos não pode ser ABS né como é fazer imagina é um outro filamento é toda uma pesquisa em torno disso por isso que eu falei que ele é transdisciplinar né tem que ter muita gente junto né gente de materiais inclusive eu acho que engenharia de materiais é top hoje em dia assim é super todo mundo precisa de materiais né novos e as nossas ideias são novas mas a gente não tem materiais antigos pra executar a gente ainda não tem tudo isso então é mais ou menos isso que tá rolando entendeu não acho que outra coisa que é super importante é a questão da saúde a sexualidade tá muito ligada a isso então discutir isso dentro da universidade é bem importante alguém tem quer fazer mais alguma pergunta porque a gente tem mais um minuto bom então acho que a gente pode encerrar desculpa minha novatice mas o que é uma camisinha musical eu preciso perguntar uma camisinha musical olha eu vou tá falando de uma coisa que na verdade eu só ouvi falar e tal mas eu nunca peguei uma nunca usei porque eu não acho muito legal isso mas ela toca música cara é uma camisinha musical musical tipo ela eu não sei como ela é construída não sei como ela é mas ela tem jingle bell ela tem vários tipos de música né tal é verdade é uma camisinha musical então eu não sei como ela é acionada eu nunca fui lá assim como por exemplo a mais comum é sabor então camisinha sabor morango camisinha sabor menta outro dia eu vi uma sabor mojito né falei nossa você chupa e fica bêbado né tal né enfim e aí tem essa que é musical mas eu não sei te falar mais não sei se vocês já viram eu só eu só conheço por literatura eu não peguei e eu não sei mas ela toca musiquinha sim toca eu não sei se na hora que goza ela fala parabéns tal não sei eu não sei como ela funciona não sei como ela é acionada tá o que que vocês tem a dizer sobre isso acho que é um bom momento pra gente finalizar obrigada gente a primeira mesa do dia primeiro obrigada pela presença obrigada a vocês também por terem vindo de Bauru eu não sei se